Você tem muita estagnação? Posso usar BP4 com CS6, inclusive para ajudar na melhora da ansiedade, tá? Nós podemos usar isso aqui com F3, F8 para melhorar aqui as questões da madeira, tá? Podemos usar isso aqui também com VC6 e VC4 para melhorar a energia ancestral, inclusive gosto de fazer isso aqui com eletroacupuntura. Podemos usar F3 e IG4? Podemos, tá? F3 e IG4 para descender a energia anti e melhorar a circulação de energia. Podemos usar VC12 e estômago 36 para melhorar a energia dessa paciente? Podemos usar craniopuntura de Yamamoto nos pontos A para a enxaqueca e também nos pontos cérebro, cerebelo e gânglios da base para melhorar a enxaqueca. Podemos usar o ponto D e o ponto C para melhorar as tendinites de punho e de quadril.